O que eu falei, a Carla falou que eu falei com ela, eu não lembro o que eu falei com ela, eu nem lembro de ter visto a Carla. Eu não lembro, a Camila falou que eu dormi aqui no sofá, toda torta, não lembro, nesse sofá da varanda, eu não lembro. Vou beber sábado, não. Não, tô falando sério, mas de boa. Eu acho que os seguidores meus, a galera que já me...